Olá, salve, salve, quarta-feira, pós-feriado, seis da tarde e mais uma edição do Estação Cultura chegando até a tua TV, computador ou dispositivo móvel com muita arte e informação. E tu nos acompanha pelo sinal digital da TVE do Rio Grande do Sul e simultaneamente pelo nosso site, o tve.com.br. Hoje nós falamos sobre a tribo de atuadores Oi Nós Aqui Travês, que está cheia de novidades. Também conversamos sobre o projeto Unimusica da URGS, que está iniciando amanhã. E por aqui tem música com a cantora Glau Barros. E a tribo de atuadores Oi Nós Aqui Travês estreia a sua nova versão de O Amargo Santo da Purificação, uma visão alegórica e barroca da vida, paixão e morte do revolucionário Carlos Marighella. No próximo domingo, no Parque da Redenção. E quem veio aqui falar sobre esse espetáculo e mais algumas outras novidades é a Tânia Farias. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Estação Cultura, Tânia. Obrigada, Benício. Domício. Bom, vamos começar falando sobre esse espetáculo que chega reformulado, e ao mesmo tempo que vocês estão com o projeto já andando pelo Brasil todo encaminhado, mas trazer esse espetáculo foi necessário e ele vem repaginado para esse momento do Brasil, né? Na verdade, a gente já tinha percebido que o espetáculo vinha para dialogar ainda mais do que quando ele surgiu, né? O espetáculo de 2007 e que percorreu todos os estados brasileiros, o espetáculo de teatro de rua, para falar da vida desse revolucionário que foi o Carlos Marighella. E, ao mesmo tempo, ele conta a história de duas ditaduras, né? A ditadura Vargas e depois a ditadura a partir do golpe de 64, até o assassinato do Carlos Marighella. E, ao mesmo tempo, aponta para a necessidade de rever aquele momento. E a história recente do Brasil, ela meio que repetiu parte disso e a gente sentiu que deveria voltar às ruas, porque a memória do brasileiro é curta e uma coisa que eu que certamente vingou no país foi o esquecimento sobre esse período. Talvez, se nós tivéssemos lembrado mais da barbárie que foi instituída pela ditadura militar, nós não tivéssemos chegado a esse lugar que chegamos agora, né? De eleger um militar. Bom, e a ideia de renovar esse espetáculo? O espetáculo é um espetáculo premiado em vários festivais, em vários lugares diferentes. ele foi trazido agora com uma roupagem nova, né? E como ele é trazido para esse momento? O Amargo Santo tem uma história bonita, acho que é o primeiro espetáculo de teatro de rua que recebe um prêmio a Sorianos, porque o teatro de rua sempre ficou um pouco à margem, né? Bastante à margem da premiação de teatro de Porto Alegre. Então, ele abre um precedente importante, que é reconhecer a cena de rua de uma cidade que produz um teatro de rua de altíssima qualidade. Então, eu penso que o Amargo Santo cumpriu um papel importante nesse aspecto. Tem um aspecto que eu acho bem bonito, é que hoje o nosso Carlos Marighella, jovem, é um africano, que vive no Brasil há 13 anos e que veio somar com o Inóis e hoje ele faz toda a primeira parte da vida do Marighella, quem nasce da Iemanjá é justamente esse Carlos Marighella africano que mora no Brasil, para trazer a contribuição do povo preto para a constituição desse Brasil, né? E a gente vai estrear no dia 20 justamente pensando que é importante falar da vida desse preto que agregou tanto, que nos trouxe uma ideia também que, de alguma forma, até para nós, a esquerda da história e que queremos transformar as coisas para os que virão depois de nós, ele é um exemplo de entrega muito grande. Uma pessoa que dedicou a sua vida a melhorar o mundo para os que viriam depois dele. Então, eu acho muito bonito que a gente possa estar recontando essa história agora e, ao mesmo tempo, num momento de tanta intolerância, né? De um Brasil que tornou-se intolerante ou um tanto mais intolerante ou que autorizou a violência e a intolerância, né? Trazer o Marighella de novo para a rua, acho que tem um papel bem significativo. E, ao mesmo tempo, a peça é, sem dúvida, um grande manifesto antifascista, que mostra a barbárie dos crimes da extrema-direita no Brasil. Bom, e tem uma questão interessante também, como tu bem disseste, né? A gente tem um apagamento, inclusive, desses vultos históricos negros, né? Mesmo os vultos históricos, os heróis históricos da própria esquerda. Mas, falando sobre a premiação, que a gente já mencionou, né? Que a Terreira da Tribo, nós aqui, através, tem vários prêmios com esse próprio espetáculo, mas, também, mais uma vez, a Terreira da Tribo foi lembrada, foi homenageada num prêmio nacional. Eu queria que tu falasse um pouco sobre esta premiação. Eu queria dizer, antes de mais nada, que foi uma alegria imensa receber o prêmio Milo Vilela, né? Foi uma retomada de um prêmio que o Itaú fazia, que chamava Prêmio Itaú Cultural, e que agora recebe o nome da Milu, que teve à frente da instituição durante vários anos, até 2019, e agora, então, o prêmio se tornou Milu Vilela. Ganhou o nome de uma mulher. Eu acho que isso também faz com que esse prêmio torne-se ainda mais especial. Mas a retomada dele, nesse pós-período grave da pandemia, né? Para nós, foi uma sensação de a gente já vinha se olhando e pensando como foi que chegamos aqui, né? Um grupo que resistiu e sobreviveu à ditadura, porque surge e ainda é ditadura no Brasil, e que sobreviveu depois à pandemia e ao Bolsonaro. Tipo, nós somos reexistentes mesmo, né? E quando a gente recebe um reconhecimento nacional, eu quero colar aqui, porque, para mostrar, é um prêmio que reconhece personalidades que contribuíram na vida artística e cultural do país, mas é uma qualidade de seres humanos e de artistas que eu gostaria de ler para saber, dentre quais o Inóis estava recebendo o prêmio. Era o único coletivo a receber o prêmio, mas nós estávamos lá junto ao pensador quilombola Negro Bispo, a poeta Leda Maria Martins, a fotógrafa Cláudia Andujar, a atriz Leia Garcia, maravilhosa, a cantora e compositora Cátia de França, o diretor cultural do Sesc São Paulo, Danilo Miranda, a ativista LGBTQIAP+, a Neon Cunha, a cantora lírica Inay Ciara Falcão, a liderança indígena Marcos Terena, estava lá também, a tribo de atuadores do Inóis Aqui Travês. Então, foi um reconhecimento que nos deixou muito felizes e nos deu a certeza de que estamos vivos quase 45 anos depois nesse Brasil e tenho certeza que, mais do que nunca, o Inóis está retomando as ruas nesse momento, é entender que nós também temos uma contribuição a fazer para as mudanças necessárias que precisam ser feitas no nosso país. E seguirão sendo feitas e continuam sendo registradas porque esse também, esse prêmio celebra essas trajetórias também com um documentário, um mini documentário que vai ficar acessível na plataforma de streaming da instituição. Bom, Tânia, eu queria agradecer a tua presença e convidar mais uma vez o pessoal para conferir o Amargo Santo da Purificação, a estreia dessa nova montagem no domingo a partir das 17 horas lá na Redenção, como é, espaço público, entrada franca, todos convidados, Tânia mais uma vez, brigadão. Eu queria só fazer uma observação rápida. Tem um aspecto importante, tu falaste agora sobre o espaço público, o Inóis é um fazedor de arte pública e é preciso que a gente pense e discuta sobre o que significa a arte pública. Certo, bom, seguiremos falando sobre isso, porque a TV pública também está aí justamente para isso, né, Tânia? Obrigadão. Bom, o Estação Cultura desta quarta-feira segue com a música de Glau Barros. Quem já não teve uma dor de cotovelo? E vai da raiz do cabelo, até lá, a ponta do pé, pois é, eu já tive um amor assim que arrasa, A alma, o jardim, toda casa, o nosso mundo inteiro, o coração, foi assim. E inteiramente na fossa eu fiz um samba-canção pra tocar essa dor, cantar essa dor, espantar essa dor. Nesse meu samba, eu dizia que você, arrependido, voltarei outra vez, pra nossa rua, pra nossa casa. Lopes Círio Rodrigues 26 Pois é, eu já tive um amor assim que arrasa, Ah, amo, o jardim, toda casa, o nosso mundo inteiro, o coração, foi assim. Que inteiramente na fossa eu fiz um samba-canção pra tocar essa dor, cantar essa dor, espantar essa dor. Nesse meu samba, eu dizia que você, arrependido, voltarei outra vez, pra nossa rua, pra nossa casa. Nesse meu samba, eu dizia que você, arrependido, voltarei outra vez, pra nossa rua, pra nossa casa. Muito bem, a Glau Barros apresenta o Show Brasil Quilombo nesta sexta e sábado com entrada franca no Teatro Glênio Pérez. Daqui a pouco a gente conversa sobre isso e escuta mais música. Agora eu converso com a Ana Laura Freitas, coordenadora, e o Alan Brito, um dos curadores do Festival Rasuras Transversais. O evento, parte do projeto Unimúsica da URGS, faz um apanhado do cenário contemporâneo da diáspora africana na música brasileira, com uma programação que combina shows no Salão de Atos da URGS, apresentações ao ar livre e encontros com artistas convidados. Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura, que bom termos o Unimúsica presencial. Então, depois de dois anos, um encontro novamente com o público e a ideia de celebrar esse encontro com o público é cada vez estar mais junto com o público, extravasando até a questão do Salão de Atos, né, Ana Laura? Isso aí? Tudo bem? É isso, Domício. Muito obrigada por nos receber aqui. Sim, a gente está emocionado de poder voltar ao campo central da URGS, né? Eu acho que o Unimúsica tem uma marca muito grande com o Salão de Atos e a presença das pessoas, né? Um projeto que ao longo de seus 41 anos de história, vem construído um vínculo muito especial com a comunidade aqui de Porto Alegre e que só o encontro realmente realiza na sua plenitude, né, essa experiência de fruição da música. Então, é realmente muito importante e muito emocionante poder estar de volta. A gente começou a distribuir ingressos em troca de alimentos, que é uma tradição já do projeto e já nesse momento a gente percebe, assim, essa alegria mesmo contagiando todo mundo que tem uma história, assim, né, de frequentar os shows do Unimúsica ao longo desses anos. Na segunda-feira a gente conversou aqui com a Cristal, que faz um show junto com o Zudzilla. No domingo a gente adiantou mais ou menos um pouco desse recorte. Ela fala um pouquinho mais desse recorte e esse recorte também tem essa possibilidade, né, de estar ocupando outros espaços e ocupando espaços que, inclusive, de alguma certa forma, essas manifestações culturais já ocupam, né, que é o espaço público também, a rua, né? Olá, muito bom, prazer em estar aqui. Exatamente isso, eu acho que a própria proposta do Unimúsica, né, ou seja, é um projeto que busca outras narrativas, né, que traz esse contraponto mesmo de pensarmos essas rasuras transversais. E quando a gente pensa em rasuras transversais, temos também que pensar esses espaços que estão sendo ocupados, esses corpos que trazem outras narrativas, que trazem outras possibilidades de existência, né? E a música negra, a música, ela tem esse potencial, né, de ocupar o espaço, de nos fazer pensar, refletir sobre as diferentes corporidades. Então, todo também o pensamento, né, articulação de como a gente ocuparia essa edição do Unimúsica foi muito pensado a partir da própria proposta. Bom, e aí chegaram a um grupo de artistas que não só está nos palcos e na rua, no entorno ali do Salão de Atos, mas também está em contato com o público discutindo o fazer artístico e também como eles se colocam a sua arte com relação ao mundo, né, é isso? Sim, aí tem essa possibilidade dos encontros, né, a gente tem conversas com esses artistas, então também propiciando esse momento de reflexão conjunta, né, com esses artistas convidados, inclusive o Alan na sexta-feira vai conduzir uma conversa com o Tiganá Santana, um artista maravilhoso que nunca esteve aqui em Porto Alegre, vai se apresentar pela primeira vez aqui na cidade dentro da programação do Unimúsica na sexta-feira de noite, né? Bom, Alan, vamos falar um pouquinho, então, justamente desse encontro, uma dessas possibilidades, né, que é esse encontro também. A ideia é conversar um pouco sobre o Tiganá, fala, traz muito da ideia dessa poncho Brasil e África, né, inclusive usando as línguas africanas para as suas composições, né? Exatamente, essa é uma das ideias, né, acho que essa é a grande potência desse Festival Unimúsica, ou seja, é pensar como essas narrativas entre o continente africano e as várias experiências de ser negro no Brasil, nesse processo diaspórico que não é homogêneo, que é heterogêneo, mas que enguarda em si essa ancestralidade, né, a partir da música, a partir da linguagem, a partir da corporalidade dessas narrativas todas que, de certa maneira, faz o seu enfrentamento, o seu tensionamento à proposta colonizadora. Então, a minha conversa com o Tiganá vai ser muito nesse sentido, de saber dele como um pesquisador, como um poeta, como um musicista, um compositor, que traz na sua arte essa potência, essas linguagens múltiplas de uma África, de um continente africano que não é mítico, né, mas que faz parte das nossas experiências na diáspora. Então, acho que é um pouco isso, assim. Olha, que traz uma realidade também que é diferente, né, de uma realidade dos artistas gaúchos, porque ele está, um artista baiano também, então está num outro contexto completamente diferente do nosso também, né? Exatamente, quando a gente pensa, né, essas rasuras transversais, é um pouco também isso, de pensar que o Brasil é um país continental, a multiplicidade de pessoas que estavam articulando, pensando esse encontro, mas também a multiplicidade de artistas, de experiências, de estilos, que vão dar conta exatamente dessa diversidade nossa, né? Entendendo que o continente africano não é um país, mas são muitas culturas, muitos países, muitas possibilidades, né? Então vai ser muito interessante esse diálogo, né, a presença de Chiganay e todos os outros artistas que convidamos para compor essas rasuras transversais. Assim como o negro em diáspora no Brasil também, ele tem uma multiplicidade, uma pluralidade muito grande, onde tem o pessoal, o Amaro Freitas, vindo de Recife, os artistas gaúchos, que estão no entorno ali com o coletivo Turmalina, a gente tem as escolas de samba de Porto Alegre também fazendo, chegando junto com o público e toda uma seleção de artistas no Salão de Atos, que o pessoal pode acompanhar toda a programação lá pelo www.urgs.br, barra Difusão Cultural, todos os ingressos gratuitos com troca por um alimento não perecível, aquele sistema que o pessoal já conhece muito bem, né? Isso, isso, para os espetáculos do Salão de Atos da URGS, né? As apresentações ao ar livre têm entrada franca, é só chegar, cheguem. Excelente, feito o convite, então, queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, um bom festival a todos, que está começando agora no dia 17 e vai até o dia 20. Obrigadão, até a próxima, certo? Um bom festival, um bom Unimusica para todos e até. Obrigada, Dona. Muito obrigado. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem mais música com a Glau Barros, é um instante só, fique aí com a gente que a gente já está voltando. Uma cor de cotovelo O homem lavou o corpo e matou a sede E viu que a água era boa e ligou aos deuses Depois descobriu o fogo e logo inventou a roda Levando a cidade até onde não tinha nada Para completar seu percurso, causou muito dano Agora precisa saber reparar seu engano Olhando para o rio seco, não vê mais a sua imagem E nem a beleza que havia na outra margem E o peixe quer água A vida é um milagre do amor O amor é infinito Mas tem que ser regada A flor que faz esse dia nascer bonito E o peixe quer água O homem lavou o corpo e matou a sede E viu que a água era boa e ligou aos deuses Depois descobriu o fogo e logo inventou a roda Levando a cidade até onde não tinha nada Para completar seu percurso, causou muito dano Agora precisa saber reparar seu engano Olhando para o rio seco, não vê mais a sua imagem E nem a beleza que havia na outra margem E o peixe quer água A vida é um milagre do amor O amor é infinito Mas tem que ser regada A flor que faz esse dia nascer bonito E o peixe quer água A vida é um milagre do amor O amor é infinito Mas tem que ser regada A flor que faz esse dia nascer bonito Fazer bonito é 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 bonito é bonito A cultura desta quarta está Glau Barros Que apresenta no palco do teatro Glênio Pérez O show Brasil Quilombo O espetáculo integra celebrações Do mês do mês da consciência negra Exalta uma das expressões máximas da cultura brasileira O samba está aqui conosco também O Silfardin Alves O alemão Charles e o Igorzinho Pérez na percussão Glau Bom, entre as tantas coisas que a pandemia interrompeu Interrompeu foi o lançamento do Brasil Quilombo Então agora de novo aos palcos Esse show que foi um showzaço lançamento Desse belo disco E agora duas oportunidades de assistir mais uma vez esse show Isso? Isso mesmo Oi Domício, prazer estar aqui Estação Cultura mais uma vez Trazendo então novamente o Brasil Quilombo Que lancei lá em 2019 Lançamos em 2019 E com a pandemia a trajetória dele teve que ser mudada Fizemos algumas lives, enfim E agora então, na sexta-feira e sábado Dentro da programação da sexta mostra de artes cênicas e música Da Câmara Municipal de Porto Alegre É um edital que a gente foi contemplado Na Câmara, no Teatro Glênio Pérez A gente traz o show novamente É um pouco mais O grupo tá um pouco mais enxuto Mas são as músicas do CD A mesma atmosfera, cenário, tudo Estaremos lá então Cantando e tocando o nosso Samba Sul Samba feito aqui na nossa terra Feito realmente, né? Pensado com as características da música produzida aqui Com compositores daqui e compositoras daqui Também essa questão bem interessante, né Glão? Sim, o disco traz Já de muito tempo Tenho me aproximado muito das compositoras Das sambistas Então no disco tem três composições Quatro, na verdade, de mulheres Tem Pamela Amaro, Delma Gonçalves, Silá Machado E um poema de Elisa Lucinda Musicado pelo Gelson Oliveira Que é o diretor musical do disco Então o disco traz essa narrativa, né? O samba na ótica feminina também Bom, como tu mencionaste, né? Gelson Oliveira é um produtor, diretor musical Que também tem participação no disco Nelson Coelho de Castro também Então tem esse pessoal do Sul pra dar essa característica E também tem muitas outras pessoas que fazem parte dessa história Da música, desse samba Dessa pegada diferenciada da música aqui do Sul No teu disco, né? Exatamente O Marco Farias, que é o arranjador e produtor musical Então tem o maestro Marquinhos Que está comigo aí na estrada também há muito tempo É um grande nome do nosso samba aqui, né? Parceiro de BDU, participante dos grupos Pau Brasil e outros Produz muitos discos de samba aqui no Sul E faz parte não só ali da ficha técnica Como também no palco, que está junto E o Silfarney e Alemão Vêm de, né? Dois grandes artistas do samba sul aqui Igorzinho também lançou há pouco tempo um trabalho Então, todos que ali participam Têm uma afinidade Estão super à vontade aí nesse nosso gênero samba Excelente Então, para quem ainda não conferiu Procure nas plataformas A Glau Barros está lá nas todas as plataformas Também procura pelas redes sociais Excelente disco Brasil Quilombo E confira nessas duas oportunidades No palco do Teatro Glenn Pérez ali Na Câmara Municipal de Porto Alegre Com entrada franca Só chegar Sexta e sábado a partir das 19 horas Bom, queria agradecer a presença de todos vocês aí Satisfação tê-los aqui no Estação Cultura E peço para vocês encerrar o Estação Cultura Com mais uma música Lembrando que amanhã tem mais Estação Cultura A partir das 6 horas da tarde Estação Cultura inédito Pelo sinal digital da TVE E, simultaneamente, pelo nosso site O TVE.com.br Certo? Até amanhã E a gente fica com um pouquinho mais Na música da Glau Barros Obrigada, Donice Prazer estar aqui mais uma vez No alalato, a gogô Frenese e miçanga A bananeira entra no samba E xinga, gíria no gogó Pitelpitanga Guarapuaba Guarapuaba Um avatar Mambaquere, candomblé Samba, lelê O candombeiro arrasta pé E o rock, rock dos tamanhos Do asfalto Bate no alto Isso é o Brasil Na aquarela do jogo Nasce um balé Bailarinos da guineca Que vem lembrar Seus pais de santos Seus abre-alas Paixão E pra nação na gol Oh, nação na gol Clemente, nitonga Jibar, jibar e lupi Dijão, som, gilmané César, matemilto Chava e tantos Viva zumbi Clemente, nitonga Jibar, jibar e lupi Dijão, som, gilmané César, matemilto Chava e tantos Viva zumbi No canjere Um cola Teste e fantasia Nas vozes negras Melodia Na poesia Vive um sonho De harmonia A santa